Hora de Rigoto por aqui. Hoje nós estamos com o Lucha aqui conosco, não é, Karol? É, onde eles têm uma visita, né? Eles estão se revezando ele aqui, não é? É, a Filipe me ajuda aqui com as clientes e não quer por segurança. Gente, nós estamos aqui pra falar da liquidação da Rigoto. E não pensem não que a liquidação é daquela estampa que vai sair de moda, ou da cor que vai sair de moda, entra tudo em liquidação. Inclusive os linhos trus, que são o clássico, não é, Karol? Isso, a gente tem essa índole, né? Essa veia de colocar todas as peças, contanto que sejam da referência que a gente tá colocando em promoção, entram todas as cores, não são só peças selecionadas, como as pessoas dizem. Gente, olhem esse blazer aqui, ó. Isso aqui é uma peça eterna no guarda-roupa, não é? Exato, além de usar no verão, agora, né? Dá pra usar futuramente também. Então, são peças clássicas que a gente consegue aproveitar, colocar no guarda-roupa e juntar com o que a gente já tem em casa. Tá, e na liquidação entrou macacão, calça de ofertaria, blazer, camisa, saia, legata. Legata, vestido. Tá, e a liquidação de vocês é só a lista, Karol? É, não, a gente consegue fazer os preços de liquidação em três vezes, ou então o valor normal de etiqueta em até seis. Imagina, então tá perdendo o quê, gente? Vem correndo aqui pra Rigoto, que fica na 24 de outubro, número 1600, bem na banha, na frente da banca do Silvio, e vem adquirir aquele blazer colorido que você namorou o ano inteiro, ou aquele terninho colorido que vai continuar na próxima estação, pra dar, assim, ó, aquela renovada nos seus bases. Tchau, tchau.